Borja Não sei Luiz Pereira Infelizmente que eu não vejo o Berdan Catan O Berdan, certo Veiga Diogo Barbosa Cleiton Xavier Não sei Servilho, esse é difícil Não sei Dudu Esse também é Dudu Zé Roberto Vitor Hugo Você sabe o que eu sei, né Só não tô lembrando o nome Guerra Guerra, isso O Edígio Regídio Daverson Gabriel Jesus É o Obina Marcos Assunção Barcos Não sei Esse é o Marcão? Marcão Zaguia Lúcio Felipe Menezes É o Ademir da Guia Puta É Rafael É Rafael É o Pedro 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 É o Pedro